Se você gosta de histórias, venha cá, venha já! Pra quem gosta de história! Olá, crianças! A história que eu vou contar hoje tem um ensinamento muito importante para nós. O título dessa história é Abba Pai. E já já você vai saber o que significa a palavra Abba. Mas você pode conferir este ensinamento na sua Bíblia, no Novo Testamento. No livro de Gálatas, capítulo 4, ok? Aliás, Gálatas é uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Você se lembra dele? Ele foi enviado por Jesus para ir a muitos lugares, falar do grande amor de Deus e ensinar sobre a salvação e a ressurreição de Jesus. Por onde ele andou, muitas pessoas creram em Jesus. E assim surgiram muitas igrejas. Paulo escreveu cartas para essas igrejas, para ajudar aquelas pessoas a viver esta nova vida em Cristo com fé e sabedoria. Como a carta de Gálatas, que nós temos na nossa Bíblia, que traz o ensino da nossa história de hoje. Paulo escreveu nesta carta que Deus, o Pai, enviou o Seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E quando Jesus morreu naquela cruz, quando Ele deu a sua vida por nós, Deus nos perdoou dos nossos pecados. Jesus nos reconciliou com Deus. E assim, por meio de Jesus, nós podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Jesus chamava Deus de Abba, que significa Papai. E assim como Jesus, nós também podemos chamar o nosso Deus de Abba, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Papai, o nosso Pai Celestial. E Deus, o nosso Pai, prova o Seu grande amor para conosco, nos chamando de filhos e filhas. E quanto mais nós conhecemos e cremos neste amor, mais nós confiamos que Ele está conosco e está cuidando de nós. Deus também enviou o Espírito Santo para confirmar no nosso coração que nós somos mesmo filhos e filhas de Deus. e a nossa disposição para obedecer os seus ensinamentos demonstra que nós o amamos e cremos que Ele é o nosso Pai Celestial, o nosso Papai, o nosso Abba. E essa é a nossa história de hoje. Tchau, tchau! Você gostou dessa história? Nas revistas Bem Te Vi você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para a sua aula. Adquira já, acesse www.angulareditora.com.br Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti